Bom dia, vocês vão participar comigo agora de uma compra de armações da Guedes, das novidades que estão vindo diretamente de Milão, que é uma feira que, a maior feira mundial de ótica, de armações, lentes, e eu vou mostrar pra vocês então as compras que eu estou fazendo agora pra ter aqui na loja. Daqui uns 10 dias a gente já vai ter essas armações aqui, uma de cada, elas são exclusivas aqui na loja. E pra trazer mais uma novidade, o meu óculos da Guedes novo, então, ele é Transition. Vocês estão vendo aí que todo mundo vai falar uns vídeos novos aqui, né, sobre Milão, Verdade, sobre Transition. Olha essa lente, então é uma lente transparente, tá, e eu vou ativar ela agora, eu escolhi um tartaruga, eu vou ativar ela bem rapidinho aqui, o meu Transition, pra vocês verem como ela vai ficar e depois eu vou começar pela compra. Olha, uma lente Transition no marrom, eu tenho um focal, né, então, e agora eu tô com essa lente Transition linda aqui, que virou um óculos, não é um óculos solar, mas é um óculos pra que ele vai filtrar os raios, ele vai me dar um conforto na leitura das telas e da TV, e dá um conforto pro dia a dia, do sol, né, que a gente vai na rua, volta, vai na piscina, agora não por causa das chuvas, mas onde tiver um pouquinho de luz da rua, ele já vai ativar, vocês vão acompanhar agora que ele logo vai estar desativando. Uns 4, 5 minutos ele já desativa dentro do ambiente. Então, eu vou começar agora a provar os óculos à compra da Guess. Olha, essa aqui, quem gosta de armações diferenciadas, essa no acetato lavanda. Ela é uma armação bem retrô, né, bem estilo ano 70, bem rock'n'roll. Agora, aqui que eu amei essa cor, que é um coral bem cítrico, na minha paleta de cores é uma cor que combina muito com o meu tom de pele. Então, essa armação aqui, ela vem neste modelo mais retrô e no modelo mais quadrado. Então, esse modelo mais quadrado, deixa eu olhar no espelho aqui pra falar pra vocês, ela tem essa linha aqui, ó, mais retangular, né, ela dá uma afinada no rosto. E o que eu digo sempre, vocês nunca devem se basear só pelas regras. A gente tem que ver como a gente gosta, né, como a gente fica bem. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o meu transition, ó, deixei ele aqui do lado, ó, ele já tá clareando, ele já tá quase totalmente claro. Olha que lindo esse da Guess. Olha como veste bem essa peça, com o rosto pequeno, né, ele dá, ele alonga o rosto, né, ele traz uma silhueta muito bonita. Daqui um pouco eu mostro ele já totalmente desativado. O que é essa cor e a correntaria? Olha o detalhe da correntaria. É um azul petróleo, tá, então correntaria muito em alta, tanto nos detalhes das armações, nessa armação bem bold, bem maxi, quanto nos acessórios, né, tanto nas correntes, vem muita correntaria e muito acessório pra óculos também com essa correntaria. Que linda essa armação. Então, no azul petróleo. Agora vamos ver nesse modelo de armação também, eu selecionei uma clássica, bem elegante e chique, que é no, também, ó, com o detalhe da corrente e ela é tartaruga. Agora, então essas armações bold, elas estão muito em alta. O que que acontece no momento da escolha de uma armação maior, né, com mais área de lente, nós temos que investir numa lente melhor, né, numa lente que comporte essa armação. Aí estão várias lentes da Varilux, inclusive a Varilux XR Design, que é uma lente que te dá toda essa performance numa armação grande. Aqui os brilhos, né, hoje de manhã ainda atendi uma cliente que ela queria uma senhorinha que queria muitos brilhos. Então, essa aqui é uma tendência também da Europa, tá? Muito brilho. Essa no preto. E aí, o mesmo detalhe de brilho numa armação mais quadrada, também mais bold, ó. Vão dizendo aí se vocês gostam, compartilhem com os amigos, chamem as amigas aí pra esse ao vivo, que não é sempre que eu faço uma compra ao vivo aqui, eu fiz uma seleção de peças pra vocês. Aqui, essa aqui no nude, também com brilhos. Olha que armação delicada, apesar de ter os brilhos, ela é bem delicada. Ana, pode compartilhando também, compartilhar isso, compartilha essa live. Depois eu vou deixar gravado e vocês podem compartilhar aí com os amigos, tá? Com as amigas. Ela também aqui num modelo mais retangular. Vê se vocês gostam, vão dizendo aí. E o bom é que os preços da Guess são os preços bem tranquilos, assim, da gente pagar, né? Então, dá pra fazer lente boa com mais de uma armação. Olha, esse na correntaria que eu falei um detalhe pra vocês, que vocês vão ver muito nos acessórios, nas joias e nas armações de óculos e nos relógios também, né? Muita correntaria. Que armação linda, ó. Eu já fiz um penteado meio retrô também, bem bold. Então, parece que a gente tá lá na época da... Eu lembro da minha mãe nos anos 70, né? Bota, branca, de cano alto, saltão, vestido super midi. Então, essa é uma tendência muito forte agora que vem pra gente aí, que é quem viveu esses momentos e quem não viveu e quer aproveitar. Olha que linda essa também. Bem retangular, com muito brilho. Me encantei nesses detalhes aqui com os cristais. O detalhe dessa armação é toda na lateral e a combinação de cores super elegante dessa armação, que é uma coleção... Que é Marciano by Gass. O Marciano, né? Que é a linha italiana da Gass, que é uma linha mais up, né? Um upgrade da marca. É isso, né? Como eu tava... Ah, desculpa, eu tô resolvendo os ideias aqui. A Marciano é o sobrenome dos donos da Gass. Eles trouxeram a linha mais sofisticada dentro da Gass. Dentro da Gass, né? Isso aí. Então, é isso mesmo. Eu não falei bobagem pra vocês. Pode falar nada. Eu tô fazendo a compra mesmo, tá? Eu tô aqui, ao vivo, fazendo a compra com o representante. Agora aqui, olha, detalhe. Informação branca. Com jeans, com uma roupa preta, com uma roupa nude, um off. Os verdes, quem vem muito agora é o verde militar, né? O verde, aquele verde oliva, que a gente vai usar bastante. Então, o branco é sofisticado. E esse brilho dourado, ele já dá uma suavizada no branco. Então, já dá pra usar direto. Azul, né? O azul que elas sempre dizem agora, que é o novo preto. Então, o azul combinado com o tartaruga, é super elegante. É chiquíssimo. Detalhe dessa armação. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha, todo também com brilho lateral. Então, o brilho é o que não falta nas grandes marcas. E um detalhe que vocês vão ver muito, que a gente já vê muito nas grandes marcas, que é a estampa da logomarca, da marca, aparecendo bastante, né? Então, isso vem, assim, é uma tendência muito forte, tanto nas bolsas, nos relógios. Consegue pegar bem corretinho? Não. Não sei como é que... Não sei se dá pra anotar. Então, esse detalhe aí é muito forte, que é a logomarca aparecendo. Tem marcas agora que até... Foi qual marca que eu comprei esses dias, que tem na lente o detalhe da... Não esqueci, mas eu vou dizer pra vocês depois. Aqui, outro detalhe da marca. Detalhe da marca da bolsa das Gués vem estampado aqui na armação. Então, é um detalhe bem sofisticado. Olha, um óculos pra leitura, bem elegante. Então, pra te fazer um par de óculos mais colorido, daí faz um óculos elegante pra leitura. Escolhe uma lente boa, uma lente para leitura específica. O verde, também com um detalhe da marca na lateral, igual as bolsas. Aqui com o rosto mais delicado, uma armação mais delicada. Aqui, no coral, aquele que eu falei pra vocês antes, só que dá aí uma armação também mais delicada. Vocês viram como todas vestem bem. Então, depende da situação e do tipo de lente que tu precisa e do tipo da tua prescrição e da tua profissão. Se tu quer um óculos pra ler, um outro pra trabalhar, um outro pro office, né? Um pra dirigir. Então, muitas clientes vêm aqui e dizem Ah, a Cristina, eu queria ter uns 10 óculos. Pode ter uns 10 óculos. Com a mesma prescrição. Só que tu tem que saber escolher a lente e saber escolher corretamente a armação pra poder fazer esses teus vários óculos e aproveitar eles bem. Porque hoje o óculos é um acessório. Então, eu sei que vocês estão encantadas. E eu também, que é difícil a gente escolher entre tantas peças lindas. Ana, tem um quente lá. Rosa também. Bom dia. E agora eu vou encerrar com um preto e branco, bem clássico. Quer colocar essa senhora? E aquele redondinho também. bem retro, que não pode faltar. E que ele vem também com um detalhe aqui da marca, aqui na armação. Olha a delicadeza dessa peça. Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Vou vestir o meu transition novamente, que agora ele já está totalmente transparente. até mais precisando as ordens. Venham aqui na loja, que a gente vai ter essas peças lindas aí pra vocês. Isso. Vou pegar o patinho. Tchau. Tchau.